olá meu povo como vocês estão vocês estão bem como vocês estão gente eu vou falar de alguns canais tá aí para você se visitar e lá conhecer gente wesley camargo filho do luciano camargo lá do zezé de camargo e o luciano é ele ele foi hackeado tá hackear o canal dele vai lá gente se escreve aí tá no wesley camargo é filho de cleo lóiola se inscrevem lá tem o canal também cleo lóiola eu sou mãe vamos lá gente se inscreve se inscreve aqui também você que não é inscrito se inscreve aqui deixa aquele super like vem com nós você tem que vim com nós tem um canal da palitas tá palitas oficial se você tá aqui e não conhece a palitas vá conhecer tá tem um canal nossa gente eu vou eu vou ter que pôr o nome dos canais dos canais aí no papel para mim falar para vocês aí meu povo tem da ariana barbosa tem o pinatube gente tudo assim canais de fofoca muito bom vocês vai gostar você vai gostar demais tá gente tá pegando fogo aí na plataforma né tá pegando fogo na plataforma aí o povo tá tudo doido gente aqui tá um calor tá um calor que eu falta quase que eu fiz colocar um biquíni aqui para fazer o vídeo gente porque tá aqui com vocês quase que eu coloquei um biquíni porque tá muito quente tá muito quente se eu ligar o ventilador para conversar com vocês sabe o que que acontece vocês não escutam que faz um barulhão da peiga meu povo faz um barulhão da peiga então gente hoje eu tava passeando aí pelo youtube gente do céu eu vi aí um vídeo daí as minidós meu deus gente ela acabou com a maracujá de gaveta aí ela acabou sabe falou falou mas falou eu fiquei assim ó e até a ariana gostou aí né todo mundo gostou aí daqui aí as minis o recado que aí as minis mandou aí né para maracujá aí a tal da banilda meu povo pois é pois é eu sei que na plataforma tá pegando fogos todos os youtubers tá tudo se estranhando né é maracujá aí que foi na casa da amiga e depois mostrou a sua face aí gente do céu o povo ficou tudo indignado ponta tudo de boca aberta diz que a máscara da mulher caiu que ela não é aquilo que o povo tava achando que aqui era eu acho engraçado gente essa essa a tal da maracujá agora virou a mulher das banana aí diz que ela vai comer uma peiga de banana e já tá todo mundo rindo isso daí ela ela tem a mania né de chamar ali de mulher das profundezas gente mulher das profundezas o povo acha que ela tá falando mal da linha eu não vejo mulher das profundezas como maldade por quê porque mulher das profundezas a gente é uma sereia nas profundezas né profundezas do mar não tem outras profundezas é uma sereia eu vejo que ela trata ali em silva aí né canal palitas como sereia simples assim né às vezes ela acha que ela tá atacando e para mim eu não vejo mulher das profundezas como a mãe é como uma pessoa que vem lá de baixo lá do buraco de baixo não lá de baixo é uma coisa profundezas para mim é mar profundezas do mar então ela tá chamando ali em silva aí de sereia né e outra é gente tô com coceira aqui ó e outra é chamando ai eu acho que fala um nome lá chamando a ariana dos nomes lá também que eu não gostei não aí ela é muito sei lá ela é estranha né mulher estranha com aquele cabelinho aquela peruquinha dela lá misericórdia gente do céu e eu assim nunca fui muito de seguir mas como eu vi ela seguindo uns povo aí que aí eu não curto muito então por esse fato eu nunca curti né então aí depois eu vi ela falando das pessoas que eu conheço e agora cada vez falando mais das pessoas que eu conheço então eu não curto essa essa tal maracujá de gaveta aí da tal da vanilden não curto não gosto né é uma pessoa assim que você vê que é sei lá eu gente sei lá é muito estranho tudo isso aí dela tem na casa da mulher e agora tá nessa nesse brigueiro todo aí eu nem vou falar muito sobre isso né porque é um negócio meio cabuloso meio cabuloso gente eu sei que a plataforma aí tá pegando fogo o povo tá brigando e as e as mini dolls aí esfregou a cara da avanilda e nos faltos só nas palavras meu povo pois é coisa pois é e eu já tava achando um bico de rir eu achei um bico de rir meu povo não aguento não aguentei como diz ali em cima não é não é ai gente olha é terrível terrível e as minidos aí ela falando ela fala da linha ela fala da ariana também mas eu acho que ela não ela não tem tanta raiva delas assim lá eu acho que futuramente aí vai ficar todo mundo vai fazer amizade vai virar todo mundo amigo entendeu vai todo mundo aí ficar em paz e daí é coisa de briga de momento gente a briga de momento isso eu também já tive bastante briga aqui dentro do youtube eu já tive não eu tive briga com uma pessoa só é eu tive briga com uma pessoa só e tem outra que não gosta de mim por causa dessa outra que eu briguei né mas enfim né passado é passado né um desejo mal mas eu também desejo destância né é a gente tem que ser assim meu povo tem que ser assim tem que ser assim tem que ser assim tem que ser assim é gente mas qual mais babados que temos aí temos babados aí eu já falei né lá da da tal da baianinha que veio aqui escreveu umas baboseiras nos meus vídeos aí meu povo mas eu já fiz um vídeo aí dando resposta para ela se vocês não viu o vídeo resposta para baianinha a último vídeo que eu postei tá aí meu povo vai lá ver que eu dei a resposta conforme o que ela escreveu para mim tá bom é ela se dói demais ela se dói demais com que os outros falam né é geralmente canal que cresce bastante eles não retrucam e não vai nos vídeos dos outros não dá é fazer comentários né eles finge que nem vê meu povo pois aí na hora que o negócio chega ao extremo aí abre lá uma lá e vi chora reclama aí ganha o dobro de escrito aí pronto aí aí volta os resíduos estão falando de novo e a pessoa de boa finge que não vê fala que não ninguém vem me comentar e escrever nada o povo não põe nem a cara para mostrar finge que não viu é desse jeito que funciona vai aprendendo aí baianinha vai aprendendo entendeu não fica respondendo resíduos não deixa as vezes nem está falar de você deixa falar deixa que fala e que pensa tem que ser assim entendeu e vamos que vamos vamos ver mais algum babado que tem aí nossa gente babado aquela lu não para aí né de de atacar madu prado né ela não para de atacar madu prado mãe madu prado dá asa pra ela não dá asa pra ela não madu deixa a mulher a mulher tá com inveja porque você tá numa piscina um calor desse você dentro daquela piscina lá tomando aquele banho lá gente madu tá toda pomposa tá tudo exibida mãe de buco mãe é tão fofinha gente gente eu adoro madu prado assim é às vezes tem pessoas que ela fala assim que eu não que eu gosto da pessoa a gente não cura mas a gente respeita o conteúdo dela o trabalho dela né então a gente respeita mas eu acho eu acho a madu uma tchutchuquinha gente eu acho ela uma senhorinha muito fofa gosto muito aí da madu prado mesmo que ela também tem amizades que eu não me dou né num que não desse mas cada um é cada um eu gosto do conteúdo dela tem conteúdo que eu gosto é um ou outro que eu não gosto assim às vezes quando ela arruma treta aí com alguém que eu gosto mas fora isso eu respeito muito ela adoro ela eu gosto é uma tchutchuquinha entendeu às vezes tem algum conteúdo dela assim que eu até me interessa em fazer mas eu não eu não pego aí pra não pra não ah pra evitar falações né falatório pra não falar que eu tô pegando conteúdo porque às vezes ela não fala mas outro vai lá e fala que tá pegando né então é assim meu povo e aí a luta doidinha não tá brava não tá brava a luta com dor nos cotovelo aí porque madu prado tá de piscina tá se refrescando né madu prado aí que tem umas boas visualizações aí nas fofocas dela e cada vez ela tá crescendo mais aí né é uma fofoqueira boa porque olha o canal dela e tá bombando né e é assim que vai gente é devagarzinho devagarzinho chega lá é assim mesmo o que mais que tem do tchutchube mais bafões não tem mais bafões só tem a mentira do povo e gente que que vocês acham vocês acham que a pate vai segurar o bebê ou vocês acham aí que ela não vai conseguir segurar o bebê gente eu que eu olha eu tô pensativa que será que essa menina tá grávida mesmo espero que sim né gente se ela tiver que venha com muita saúde essa criança né que deus aí abençoe muito ela aí porque é por mais que a pessoa faz as cagadinhas a criança não tem culpa né gente vamos aí né pedir para deus fazer essa criança vim com muita saúde aí né se ela tiver grávida mesmo e que venha ao mundo né que ela não perca e gente é isso aí vamos ver aí que que vai ter aí de resenha para trazer para vocês porque tá difícil achar resenha tá difícil achar uns canais para resenhar assim a mulher que come com a mão não vou ficar falando muito dela porque a mulher come com a mão né a mulher come com a mão eu dei a resposta para ela hoje o bofe dela tava lá comendo junto com ela né no começo parece que ele começou a comer assim meio daquele jeito né marido da baianinha aí parece que não tava muita vontade para comer aí ele foi e falou ai eu vou lá por uma camisa aí ele voltou e foi comendo 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 rapidinho ela bateu o pratão dela né ele já come mais devagar aí é complicado é complicado gente quero eu tava querendo fazer uns vídeos aí falando sobre relacionamento tô pensando aí para trazer coisas assim para autoajuda para as mulheres que passam é